Oi, marmatinhas! E quem fala é a Dinha. E fala, pessoal, aqui é o Lucas. E galera, sejam todos muito bem-vindos ao novo vídeo aqui nos 2 Marmatas de Lardocilar. Lardocilar, 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 Lardocilar. É a dança da bundinha no Lardocilar. É a dança da bundinha do Lardocilar, gente. E galera, como vocês podem ver aqui, eu estou segurando um bolo. Você está segurando um bolo? Eu estou. Um bolo. Um bolinho. Mas é um bolinho muito especial. Um bolinho muito saboroso. Já digo porquê. Mas antes, galera, já vai deixando aquele seu super... que me mata. Galera, quero ver aqui mais de 5 mil likes no vídeo, hein? Eu conto com o apoio de vocês. É, galera, esses últimos dias as coisas estão meio difíceis. A gente sabe que vocês estão em prova, vocês estão com trabalho, um monte de coisa. Mas o YouTube também não está colaborando em nada, galera. Então a gente precisa do apoio de vocês, Marmatinhas, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos também, tá? Joga lá no grupo de WhatsApp que você tem com os amigos da escola. Sei lá, galera, dá aquela força pra gente. Porque é muito importante pro YouTube ver que o nosso canalzinho é querido por vocês. E eles vão jogar o nosso canal no limbo da inexistência e do desespero eterno. Hashtag não deixa o YouTube falir dois mãos mortos. Exatamente, galera. Por favor. É isso, por favor. E babazinhos. Eu, amor. Mas por que esse bolinho aqui é muito especial? Porque... Porque... Ele é um bolo, né? Bolo já é especial. Mas foi feito pelo nosso padeiro. Brayson! Brayson de zumbi. Brayson! Olha aqui, ó. É um bolo do Brayson. Olha aqui na minha telinha. É um zumbi? Não é um zumbi. É um zumbi? Não é um zumbi. É um zumbi? Tá usando a sua cara, Brayson, mas é. Mamô, mamô. Não é zumbi, mamô. É que conforme o ângulo que você pega nele, assim, dá pra você ver o CC saindo. Aquela que elas ficam assim, ele não tomou banho, entendeu? Ele tava lá trabalhando, fazendo... Por que você acha que o bolo do teu sabor é tão gostoso? Ah, então é aquele elemento especial? É o elemento especial. É o elemento X. É o elemento X do bolo. Tá explicado por quê? Oi, Brayson. Brayson, você fez esse bolo aqui. É, Brayson. Vai presentear. Não é nó que vai comer esse bolo, Brayson. Ah, não somos nós? Não. Agora eu fiquei chateada. Não, o bolo... Amor, que história é essa? Você apresenta um bolo com um gordo e aí você fala que o bolo não é pra ele. Não. Vem comigo. Você tem que aprender, meu Deus do céu. Vamos, Brayson. Você vai entrar também. Brayson. Um abraço? Então, vamos, Brayson. Depois desse lindo bolo feito com o elemento especial, você vai ganhar um presente. Não agora. Presente? Não, tá. Presente pro Brayson depois. Depois pro Brayson. Agora eu preciso achar. Ah, tô vendo? Muito obrigado, Brayson. Você é um rapaz muito bom. Oi, Ray The Village. Oi, Ray. Oi, parabéns aí na minha vida de casados, né? Oi, Tulipinha. Tulipinha tá aqui, gente. Vidinha de casados. Vidinha de casados. Tulipinha tá aqui. Tulipinha com sua roupa nova, tá bonita. Tá bonita com a roupa nova dela? É, eu gostava da outra, vou ser bem honesta, mas eu também gosto dessa. Agora das duas, eu tenho que fazer uma mistura depois da outra. Tem que misturar, tem que ficar fazendo lá, trocar de roupa. Porque as pessoas trocam de roupa, né? Só não é que não. Pois é. Mas enfim, gente, quem vai ganhar esse bolo aqui é Tulipinha, porque Tulipinha tá aqui a mesas casadas. Mesas, né? A estações casadas. E até agora não rolou nada. Pois é, não rolou nada. E olha, mamã, você vai dar um bolo pra Tulipinha? Eu vou, porque. Porque se você dá um bolo pra Tulipinha, acontece alguma coisa, não acontece? Então, vai pra acontecer as coisas. Na primavera, mamã. Na primavera também? Na primavera é a estação da vida aqui nos dois mamatas, né? É a estação da vida. Será que eu vou dar um bolo pra ela num dia que eu já dê boa pra alguém? Olha, é bem capaz. Agora, já fizeram a árvore genológica. Nossa, ficou muito sensacional aquela árvore genealógica. Sensacional. Vou postar aqui. Agora, gente... Fantástica, né? Fantástica. E agora vamos aumentar a nossa árvore genealógica. Tulipinha. Aqui. Assiste este presente. Assiste este presente. Com muito gosto. Meu Deus! Ah, que é uma bola! Vamos ter uma netinha. Eu ia falar bisnetinha, mas tem que ser a nossa filha. Não, é não, é não. Ela é uma netinha. Mais uma moça na família. Mais uma mocinha na família dessa moça bonita. Ah, que bonita. Mas, mamãezinha, a gente não pode ter a nossa netinha a chegar sem nada, mamãezinha. A gente tem que fazer o chá de bebê. Ah, é verdade. Nossa, eu já tenho o melhor presente pra ela aqui, mãe. Já tenho o melhor presente pra ela aqui. O que? Espinafre. Pra crescer forte e saudável. Sério mesmo? Sério mesmo. Ó, vou só listar de leve os benefícios da espinafre pro bebê. Primeiro, que ela cresce forte e saudável. Segundo, que ela tem bastante ferro no sangue pra ficar forte e saudável. Terceiro, que ela vai parecer o Popeye. Não consigo ver nada melhor. Deixa eu até sentar aqui. Não mesmo. Contra fatos, não há argumentos. Obrigada. Pode catar, a gente vai pro shopping pra fazer umas compras. Ah, meu Deus. Vem, amigo. Ó, a gente ainda não tem uma loja de bebês. Não temos uma loja de bebês no nosso shopping. Precisamos fazer um investimento pra vir. Olha isso, hein. Tem tanta coisa de bebês. Nós vamos fazer uma loja de bebês. Mas a gente vai ter que passar a loja de brinquedos pra criançada, né? Pois é, né? Loja de roupinhas. É, loja de brinquedos e roupinhas. Ah, loja de roupinhas. Vamos lá, vamos lá. Comprar roupinha pro bebê. Roupinha. Lu? Eu. Vamos entrar logo. Vamos, vamos lá. Oi, oi, oi. Oi, Edu, Edu, Edu. Jóia. Olha isso daqui. Amor, você percebe alguma coisa diferente? Temos um teto. Um pedaço de um teto, mas sim, Lucas começou a trabalhar no teto. Pois é, obrigado que reparou que tá ficando bom, né? Pera aí. Tava me incomodando, tava me incomodando esse lugar aqui, tudo aberto. Não, tava meio feio mesmo. É, eu tenho que subir a parede, porque agora as lojas vão ir até ali em cima, assim, na altura das lojas. Ô, oi, oi, vamos passar aqui, né? Quem é que tá lá na loja de roupa, tá? Cadê a sopa da loja de roupa? Ah, tu comprou, né? Não é dia de repor o estoque. Não é dia de repor o estoque, né? De noite aqui é meio perigoso vir aqui comprar. Ah, eu tenho que achar onde eu coloquei as roupas que eu comprei daqui. É, então, eu também comprei, eu peguei emprestado, né? Porque a gente é dona aqui, a gente não compra nada. A gente não compra emprestado. Ó, eu vou comprar pra minha netinha, essa blusinha aqui, ó. Eu tenho que devolver. Ah, essa eu vou comprar pra nossa netinha, esse daqui, ó, pra ela ficar igual a mãe. Ah, eu tenho que fazer um presentinho pra ela ficar igual a mãe. É, ela vai ficar igual a mãe depois. Gente, a gente coloca aí na conta, tá bom? Põe aí na conta, é. Tô levando, hein? Ó, vou colocar esse soclinho também aqui pra ela. Ah, que bonito. Ah, não, a gente já comprou, né, um negócio de cabeça. É, já comprei um negócio de cabeça, ela vai ter que escolher qual que ela quer. Qual ela vai, tipo, a hora ela usa um, a hora ela usa outro. Então, deixa eu aclinhar aí. Não, tá bom. Senão vai ficar muito caro, né? Quer dizer, não que a gente vai pagar, viu? Gente, só vai levar, depois vocês põem na conta aí pra nós, tá bom, gente? Põe na conta aí, põe na conta. Não esquece de anotar, não. Anota aí pra nós. Oi, aqui tem uma coruinha. Nossa, a coruinha também é da hora, hein? Eu vou levar. Nossa, que legal, leve, 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 leve. Aqui tem, aqui, vem, ela não tem um bichinho ainda. É, é o pet shop, ela não tem um bichinho ainda, não, né? Vamos na loja de brinquedos, amor. Vamos lá, aqui. Vamos na loja de brinquedos. Poder levar um lanchão pra ela. Poder levar um lanchão, claro, né? Pera aí, pera aí. Nada melhor do que dar um lanche gigantesco e cheio de gordura e queijo para um recém-nascido. Ah, porque não, porque não. Lógico, né? Cara, eu adoro muito essa loja de brinquedos, eu acho ela muito bonita. Adoro essa loja de brinquedos. Muito sensacional. Vamos ver o que eu vou levar pra ela. Eu vou ver o que ela vai gostar aqui. Eu já sei o que eu vou levar pra ela. O quê? Pronto, aqui, ó. O que eu vou levar pra ela? Ah, tem que começar, isso, habitamente. Uma liliquinha, já tem que doutrinar ela de que liliquinha é a rainha, né? Doutrinar ela também, que ela vai ter que gostar da Tartis. Tá bom, tá bom. Tem que gostar da Tartu, porque senão não é a nossa neta. Exatamente. Aí o que mais a gente pode? Ah, um coelhinho, chiquinha. Eu vou levar um coelhinho, vou levar, peguei, peguei, pronto. Aqui, ó, pra ela virar um dia, ela virar uma grande música, vou levar esse negócio aqui. Ah, leva, então, leva também, tá mais bonito. Ô, gente, tamo aqui colocando umas coisas na conta aqui, beleza? Cadê meu xilofone? Não vamos, não vamos. Cadê seu o quê, mãe? Você não pegou? Eu peguei, tava aqui. Não. Você é que eu vou. Não, não, vem pra mim. Ah, não, não. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Nada aconteceu aqui, tá tudo bem com o Davi Kravitz ali, nada aconteceu. Tá tudo bem também. Foi um pouquinho pra trás, mas tá tudo bem também. Tá tudo bem, nada. Por que que eu gosto de colocar os marmatinhas aqui com os TNPCs? Porque qualquer problema eles revivem, eles são eternos. É aquilo que a gente já falou, eles nunca morrem. Exatamente. Eles são eternos. Mas eu vou ter que pegar outro xilofone, meu xilofone. Você não tá com o meu xilofone? Eu tô, peguei, tá aqui, veio pra mim. Ah, eu vou levar esse aqui pra ela também. Tá, eu só vou, só vou, só vou, só vou empurrar esse caninho, mas pra lá que ele saiu. Ele ficou com medo, né, da explosão? Daí ele saiu ali do caixa ali, pronto, agora ele tá no caixa de novo, pronto, tá tudo certo. Gente, esses bichos manizados. Viu por que que eu preciso pôr um teto? É por isso que eu preciso pôr um teto. Não, nunca surgiu aquele creeper, gente. Tipo, é pelo teto, não é? Foi, ele tava, surgiu aqui em cima e pulou, aí caiu, explodiu. Nossa, foi estranho. Tá tudo bem, né, Davi? Tá tudo bem, né? Tá com você também, tá tudo bem, né, Playgame? Tá, tá tudo bem, tá, tudo bem. Vou pegar aqui os convidados. Pega, vou levar a principal, tá? Tá, vou levar o resto. Onde cê tá, onde cê tá indo? Ela tá indo, mozinha. Ó, a senhora, a senhora me segue aqui. A senhora tá muito, ela tá muito espertinha. O senhor fez o bolo. Ela tá, ela tá nervosa, Amanda, ela tá nervosa pelo chá de beber, então ela quis fugir. Ela tá com medo de não ganhar presentinho. É, pode ser, pode ser. Banguela, vai lá fora, vai, Banguela. Ah, Banguela, Banguela também é um espírito livre. Banguela, espírito livre. Vai, Banguela. Tá aqui. Tô limpia, isso aqui é pra você. Tô limpia, aqui. Ó, faz de conta que isso aqui a gente tá comemorando o seu aniversário do Julinho. Exatamente. Nosso casamento. E o aniversário do Sofia agora, que é o nascimento dele. Que, é. Quanta comemoração na Primavera pra fazer, né? Muita coisa pra comemorar. Muita coisa pra comemorar. Mamãezinha, será que vai demorar muito pra essa criança aí sair desse negócio? Ah, não sei. Bom, vamos deixar os presentes aqui pra ela, já é tudo seu, mas assim que ela sair, a gente já vai bajular ela e dar as roupinhas. É, vamos ficar aqui, ó. Quero ficar olhando até nascer. Vou ficar aqui, encarando. Fica encarando, né? Não dá pra derrubar, viu? Não dá pra derrubar, ó, azeda. Vocês comemoram, sabia? Mamãezinha tava achando pro Lito, aí a amiga ficou olhando. Aí caiu. Caiu pra dentro. Ah, mas isso acontece direto. Uma vez tava comendo pizza, alguém ficou olhando e caiu a pizza. Não ligo, comia pizza do mesmo jeito, mesmo ela tendo caído. Eca. Ai, que eu tô aqui. Meu Deus. Como que é? Diana. Diana. A criança. Que bude. Meu Deus. Meu Deus. Que bude. Ai, que bude. Mas vamos ver o que importa. Pissifo. Personalidade pissifo. É aceitável. É bonitinha. Olha a bolinha aqui. É legalzinha. É legalzinha. Olha a bolinha aqui. É legalzinha. É legalzinha. Muito fofa. Ela nasceu com uma florzinha no cabelo, gente. Ela nasceu com uma florzinha no cabelo. Vem aqui, a gente manda contar mais fora. Não quero saber se ela nasceu com uma florzinha no cabelo. Eu vou dar uma presente pra ela. Ah, ela vai ser como é quando eu crescer. Meu Deus do céu. Que criança boba. Não quero com o papai. Não quero com o papai. Que criança boba. Como assim? Ela vai ser igual a mim. Deus. É. Quer ser horrorosa quando crescer. Espera aí. Vai dar meus presentes agora. Quer ser boba quando crescer. Espera aí. Você dá meu presente aqui. Dá seu presente. Eu não posto a presente pra ela. É. Você não pode colocar no inventário dela. Ah, porque ela é minha filha. Eu só posto na minha filha. É. Ah, não. Então vai ter que, tipo assim, ator a presente pra você. Use aí quando você quiser. Você roubou. Não roubei. Você roubou da criança. Você sorrosa. Sai daqui. Eu sou amor. Rouba o presente de criança. Você pensa o que você quer, sua amé. Você roubou. O seu guarda. Guarda. Tá batendo em mim aqui. Guarda. Tá batendo em mim aqui. Guarda. Por favor. Por favor. Vem aqui. Guarda. Para o empreendedor. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Guarda. Tem dois guardas aqui. Tem dois guardas. Seus guardas. Por favor. Por favor. Por quê? Por favor. Ataquem essa maledicente aqui, ó. Só pra bater. Lucas, tá ligado. Quer que me empreenda? Eu quero. Não vão. Mas deveriam. Ah, mas eu sou avó, mano. Eu devia poder passar o inventário dela. Também acho. Ah, achei bobo isso. Achei, achei, achei. Então vou fazer, sabe? Porque vou dar esse beijinho aqui para a tulipinha. Para a tulipinha. A tulipinha. Deixa eu testar aqui, ó. Como que ela fica de coroa? Deixa eu ver. De brusinha? De brusinha. Ah, brusinha. Nossa. A brusinha é exagerada. Vamos combinar. Tá frio? Protege? Claro. Mar, coroa. Deixa a tulipinha. Ai. Não, deixa eu pegar. Vou tirar a tulipinha. A tulipinha. Eu vou tentar falar com essa criança. Eu vou ver se essa criança é legal. Interact. Ela é pacífica. Ela é pacífica. Aê! Ela gostou da minha história. Ela gostou da sua história. Nossa! Você é o melhor! Ela falou. It should eat a leaf. Ela deveria comer uma folha. Mas quem? Quem pode ter que comer uma folha? Eu obedeço. Com uma folha, então. Porque na fria é uma folha. It. Pronto. Homem, eu tive uma ideia. O quê? Acho que a nossa linda netinha Diana tem que lidar um lugar muito legal. O quê? Follow me. Eu já comprei os ingressos, tá bom? Ah, você já comprou? Comprei ali nas nossas queridas marmatinhas. Vamos lá então, vamos descer. Eu sei que falta, mas isso aí é daqui a pouco. Não, os caras ainda estão até em processo. Ai, que bonitinha a pessoa entrar! Que bonitinha! A Brenda ali querendo dar uma da esperta passar por cima da catraca. Coisa feia, hein, Brenda? Quer furar a catraca, Brenda? Já foi melhor que isso, hein? Poxa, Brenda... Vamos apresentar o parque aqui. Ah, que parque mais lindo no GTC. Vocês ficam aqui... A Dianinha vem aqui, ó. É, é isso aí. Vem naquelas criancinhas, Dianinha. Ah! Que diversão! Recém-nascida brincando na piscina. É bom levar recém-nascida pra piscina, eles aprendem a nadar daí, viu? Ah, é verdade. Nada, enfim, é nada. É assim que funciona, eu acho. Nada aqui, segue aqui, ó. Estilo patinho. Estilo patinho. Patinho. Tá, ela tá indo aqui, ó. Que bonitinha! Será que ela consegue subir aqui? É... Sabe aqui. Consegue, porque ela subiu aqui. Acabou de subir aqui. Dianinha, sabe aqui. Deu uma volta e tal. Pode ser curta. Mas ela se enroscou embaixo da piscina ali. Cuidado, ela vai se afogar, né? Vamos matar a criança! Anda pra lá! Aí você vai se afogar a criança! Pronto. Criança tá bem... Ah, mas eu tenho certeza que ela adorou aqui o parque aquático. Ela adorou, não tem como não adorar. É um parque aquático sensacional. Impossível, né, Gabriela, né, Rebeca, né? É, um parque aquático muito fantástico. Exatamente. Mas agora, mamãozinho, deixa eu aquele momento. O quê? Aquele momento. O momento que os inscritos chegam. O momento que os inscritos chegam. O momento que os inscritos gostam muito. Eu acho, né? Não sei. Espero também, hein? Espero que gostem. Mas antes, galera, eu quero que vocês deixem aqui aquela hashtag Oi, Diana, para a nossa linda nova netinha. Mamãozinho, vamos conhecer aqui os novos marmotinhos! Vamos lá! Mamãozinho, a gente tá com esse negócio aqui ainda. Amor, é um monumento de honra para o Franguinho que foi morto cruelmente por um Creeper aqui logo no início da série, né? Não no início da série, no início da construção dessa coisa aqui, né? Oi, D-Wesley, tudo bem com você? Oi, D-Wesley. Hoje, como no último vídeo a gente não teve mais de 10 likes, galera, então... Foram quatro inscritos! Quatro pessoinhas! Quatro pessoinhas tá aqui... A quarta pessoinha tá aqui dentro da sua vetrina porque ela é amiga da minha gatinha, né? D-Wesley, fofinha! Olá! Olá! Tudo bom? Tudo joia! Oi, galera! Agora, o que a gente tem que começar a pensar é onde será a casa de Tulipinha? Pois é. Porque agora a família dela cresceu, né? Pois é, não dá para ela ficar morando lá, tormentando a vida do juizinho. Não dá, não. Tendo não encostar. O elefante concordou. É, ele concordou. Concordou? Concordou? Nossa! Com muita vontade! Mas, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem aquele seu suco porque é muito importante e ajuda pra caramba, gente! É isso aí! E a gente se vê, claro, no próximo vídeo! Isso aí, galera! Tchau! 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 Tchau!